Oi, oi meus amores, tá aqui mais um vídeo pro nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e não fica nenhum vídeo, ó gente Eu vim aqui trazer o Moda Praia aqui pro canal e encontrei aqui, ó A Via Litoral Moda Praia, eles chamam aqui, são muitos modelos Esses conjuntinhos assim, esses de cima, fica de 10 reais A partir de quantas peças o senhor faz quanto? 10 peças, ele faz 8 reais A partir de 10 peças, ele faz 8 reais Aí ele com o bolso, sem o bolso, fica o mesmo valor? O mesmo valor, ele é que tecido? Suplex, ele é forrado? Não, pra ele ficar forrado tem uns aqui Alguns forrados e outros com bolso, né? Aí esses daqui são o mesmo valor, o maior fica de quanto? O mesmo preço, 10 Mesmo valor, gente, tá aqui, tudo é o mesmo valor Só os infantil que fica de quanto? 10 também? O infantil é a mesma coisa, né? O infantil é a mesma coisa, ó gente Fecha que tamanho eles? PMG PMG infantil, 10 reais Ele sempre tem E os juvenil também? Também, tudo Juvenil PMG também, fica de 10 reais O de adulto PMG também? Isso 10 reais, tá? Ó, mas aqui qualquer um, se for 10 reais Na quantidade, ele faz a 8 Acima de 10 peças Acima de 10 peças, ele já faz 8 reais, tá? Ótimo, viu? Vou deixar aqui o contato dele E esse aqui já é o maior policial, gente? Tá bom Olha, gente, que bom Tem várias estampas Várias estampas também, ó E a brusa de proteção? 10 10 reais, gente Brusa de proteção PMG também? É, e GG ainda E GG ainda Que ótimo E sunga 10 reais também, muito bom Tudo é 10 aqui A partir de 10 peças Saiu 8 reais Tá ótimo Aqui eu vou deixar aqui o contato dele Esse aqui é o nome da loja Entrega nos hotéis Entrega Certo, é, gente Ele faz entregas De onde? Em excursão Em box também, né? Em box também Transportadora Parte de quantas peças? Vai Correios? Correios não Não faz correio, gente Mas lembrando Que a gente faz assessoria Entrega nos correios A gente recolhe E assim Agora a novidade aqui pro canal É que a gente Alugou um box E nisso Quem for fazer assessoria Com a gente A gente vai passar o endereço Do nosso box E vocês vão pedir Pro fornecedor levar até lá Até o nosso box Pra quem a gente faz A assessoria E se for comprar diretamente Com o fornecedor Ele entrega, né? A gente Dando o endereço do box E ele entrega também As excursões Só não faz correios Tá certo? A partir de 10 peças Ele já entrega Olha, gente O que eu encontrei aqui O biquíni infantil É suplexo? É suplexo É o tecido Suplexo Forrado Eles são Eles são forrados? Sim São forrados PMG de 6 reais Olha, gente Fica de 100 reais Eles são forrados Estou vendo aqui Forrado com babadinho Olha que lindo Fica de 100 reais Ele tem variedade Em estampa Cores O maior Fica de quanto? Você é maior, né? É o maior É de 25 25 reais Vê acho que tamanho ele PMG PMG, ó 3 modelos, né? Vocês têm É suplexo também? Não, isso é Ficou fibra? Ficou fibra Ficou fibra Tá ótimo Olha, gente Ele só faz entrega Nas excursões, viu? A gente trabalha Com assessoria Entrega excursões Correios E transportadora Que vinha pro modo center E a gente Tamo com um box Que o fornecedor Pra levar até o nosso box Pra que a gente Esteja recolhendo Suas mercadorias Entre em contato com a gente Pelo zap Fica na descrição do vídeo Olha, gente Aqui como eu tô fazendo Moda praia Moda verão Carnaval chegou Tá as portas E muita gente Espera indo mercadoria Aí pra colocar na loja E olha só Que eu encontrei Ela trabalha também Com fantasias Fica de 5 reais, né, amiga? Essas fantasias Fica de 5 reais Ela trabalha E essas camisas Assim Fica de quanto? 25 5 reais Masculina, né? 25 reais Assim as camisas Veste que tamanho? Ó Eu só peguei PMG Tamanhos PMG 25 reais Essas camisas assim, ó Que é pra praia, né? E aqui Essa fantasia Fica de 5 reais Pra você estar vendo, ó Muitas variedades aqui A saída fica de quanto, amiga? Amiga, a saída fica de quanto? Essa é de 25 25 Essa aqui é a de 25 Aí tem várias cores dela O pessoal entrando em contato tem Essa semana Essa não vai ter mais, viu, gente? E o biquíni vai ter? Não, também Já vai vir outro modelo E dessa aqui, ciganinha? Tem O ciganinha tem Fica de quanto esse modelinho ciganinha? 25 25 reais Veste que tamanho? PMG PMG Ele aí, microfibra, hein? Não, é lábios É lycra, né? Lycra PMG e GG também, hein? 25 reais Até um GG, ó E a saída, amiga? Essa saída não tem mais dela, não Mas essa semana vai ter? Vai ter a longa Vai ter a longa, gente Vai vir outro modelo É a longa que vai vir A gente sai de quanto? 40 A longa que tá vindo Vai ser 40 reais Essas aqui, elas de 15, né? Aí não tem mais direito em um delas Ah, essa já aqui É os biquíni de 25 reais E o infantil tá de quanto? O biquíni infantil 25 reais, ó, gente Ah, ele também Veste que tamanho eles? Do P ao GG Do P ao GG, ó 25 Ele também, hein? Lycra, hein, amiga? Olha, gente Agora ele é arrumado Ela fica com essas coisinhas assim De um lado As tirinhas Tá bem lindo Eu vou deixar aqui o contato dela, amiga Você entrega em que? Excursão Entrega em excursão Correio também Não Só nas excursões, né? Aí só entrega nas excursões A partir de quantas peças? Agora isso aí Só com minha filha Certo A partir de quantas peças Só entrando em contato, né? Mãe entrega nas excursões, né? Eu acho que ela entrega Porque é da minha filha Certo Aí pra mais informação Vocês entram em contato com ela Mas não esqueçam, gente A gente trabalha com assessoria Entrega nos correios Entrega nas excursões Tá certo? Podem entrar em contato com a gente Quem está precisando de assessoria A gente estamos disponível aqui Pra entregar nas excursões Correios Transportadora que vem pro Modo Center Olha, gente Aqui como é moda praia Moda verão aqui Encontrei Essas bermudas masculinas De R$8 R$8,00 Ó, com essas cores neon PMG, viu? Tá ótimo, gente Olha E apenas R$8,00 Tem ele assim também Estampado Fica de R$8,00 Também os PMG Também tem eles assim Com muita variedade A gente estampa R$8,00 Assim, ó De R$8,00 Olha, gente Ele faz entrega Só nas excursões A partir de quantas peças Vocês vão entrar Em contato com eles Viu? Vocês entram em contato E tira a dúvida A partir de quantas peças Porque só quem tá aqui É a menina que trabalha com ele Tá certo? Mas não esqueça A gente trabalha com assessoria Aqui no Modo Center E chamamos com um box Pra que a gente consiga Atender melhor A vocês Que fazem assessoria com a gente A gente vai ter Um pontinho, né? Pra que o pessoal Possa levar a mercadoria Até a gente Pra vocês que fazem assessoria Mais dúvidas Tem o contato com a gente No Zap Que fica na descrição Dos vídeos Como você viu, Cris? Certo Olha, gente Fantasia infantil Aqui, olha Carnaval Muita gente me pediu E adulta Que ótimo Fica de quanto De adulto? Açainha aí Essa aqui É a unidade Dezoito E atacado Quinze reais Atacado quinze É a unidade dezoito Isso é de adulto E tem a infantil Também Infantil fica quanto? De valor Dezoito reais Dezoito reais Varejo E quinze Bem colorido, né? Quinze reais É no atacado Gente, essa é infantil Dezoito reais Varejo Ele tem bem Muita variedade, né? Tem Tem assim também, ó Essa é de quanto, essa? Essa aqui é vinte e oito E atacado vinte e cinco Vinte e oito reais No varejo Atacado vinte e cinco E essa aqui Vinte e cinco No atacado vinte Vinte e cinco No varejo E no atacado Fica de vinte Olha Isso aqui é infantil, né? Essa é Que ele é assim E a chiara Fica de quanto? Fica quatro reais No varejo Atacado vinte e cinco No varejo Fica quatro E no atacado Fica de três reais Olha, gente A chiara E essa já aqui Fica de quanto? Esses pelinhos Oi? O pelinho Fica quanto? Três atacado dois Três reais no atacado Não, três reais no varejo E dois reais no atacado Olha, gente Esses pelinhos E essa chiara Aqui fica de quanto? Seis atacado quatro Seis reais no varejo E quatro reais no atacado Olha, gente A chiara Quanto guardar essas? Tem muita coisa Tem a máscara Tem a máscara Tem o socorro aqui A máscara Fica de quanto? Sete atacado cinco Sete reais no varejo E cinco no atacado Muita coisa E a sombrinha Fica de quanto? Cinco reais Cinco reais Cinco reais É do preço único E a semana passada Muita variedade Olha, eles têm aqui Muita variedade Dá aqui Se não for mostrar É bom ser o dia todinho Que é muita coisa Eu vou deixar aqui, gente Pra vocês verem melhor Aqui, ó Isso é o contato Se eu entrego em excursão Entrega na excursão Correios também A parte de quantas peças? A parte de cinquenta reais A parte de cinquenta reais Ele tem que correr As excursão, ó, gente E o endereço de vocês É aqui, né? É esse mesmo Certo, tá? O endereço certinho aqui, viu? E o WhatsApp é esse mesmo Tem muita variedade Olha, gente O M e o G é de dez Shortinho E o GG é de doze É tecido em croquet, amiga Esse shortinho É croquet, meu amor Croquet, tá? Ótimo, viu? Dez até o G E o GG fica de doze Aí ela tem liso, né, amiga? Também Tem algum perdido Algum perdido Mas é mais de lixo Estampa, né? Listo E as calças assim Ficam de dez, amiga? Assim o laço Assim é dez Sem o laço Assim é dez A G e a M Olha, gente A G e a M Ficam de dez E a GG Ficam de três Sem o laço É suplex, hein? É suplex Suplex E com essa do laço Ficam de onze, hein? De onze Onze reais com o laço Tá ótimo A GG fica de quatorze Quatorze reais A GG com o laço, né? É Ela tem a faixazinha? Tem, é Aí, assim E a G e a M Desse tecido É doze É a G e a M Desse tecido E de croquê Fica de doze E quatorze Fica a GG Croquê de lixa Com faixazinha, né? Tá ótimo Vou deixar aqui o cartãozinho dela A gente, ela entrega Nas excursões A parte de quantas peças, amiga? A parte de trezentos reais Ela já entrega A parte de trezentos reais De mercadoria Ela entrega, viu? E a gente trabalha com a sensoria Que fica na descrição do vídeo Temos um pontinho fixo Que o sonhecedor leva pra gente Lá no box Tá certo? Mais informação Na descrição do vídeo Fica o zap Criar assim Ó, amiga Essas blusinhas de cima Mangalonga Que é de oito reais, né? É Tem os casaquinhos UV E os casaquinhos do fio Ah Esse aqui é casaquinhos UV, né? É Olha, gente Casaquinhos UV De apenas oito reais E tem ele frutossido Que fica de oito reais também, né? O shortinho fica de quanto, amiga? Eles são de seis Cem reais Shortinho Assim também, ó De cem reais E as blusas? Fica de quanto? Oito reais e cinquenta no atacado Aqui de oito reais Oito reais aqui também, ó O casaquinho E aqui de oito e cinquenta Deixa Olha, gente E aí ela só faz entrega nas excursões A partir de vinte peças Não faz correus E o mais a gente trabalha com a sensoria E entrega nos correus E a gente trabalha com a sensoria E entrega nos excursões E o bom Que agora a gente tem um endereço fixo Para as pessoas Que vão fazer a sensoria com a gente E passa o endereço da gente Onde a gente Recolhe a mercadoria Para todos os fornecedores Levar até o nosso box Tá certo? Mais dúvidas Entre em contato com a gente No zap Que fica na descrição do vídeo E aí Onde a gente tem um endereço fixo Onde a gente tem um endereço fixo Onde a gente tem um endereço fixo E aí E aí